Música Erube rời vôni. Amém. 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 E aí, E aí, o que você pode fazer? E aí, E aí, E aí. E aí, E aí. E aí, E aí. E aí E aí E aí E aí Mãe? Amei, dá. Mãe? Amei. Mãe? 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 Chumai Bili, носita tu. Amei, nu ai hai o cah, nu ai hai o cah miro che per 1 cah Não tem para disto, monge, tá aqui Amigo... Se não é pra procurar ele Eu vou frear o sol de tonadeira Eu vou te dar a doença agora A gente vai te bater, tu vai te bater Eu tô muito feliz 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 3 5 7 8 8 8 10 11 12 12 E o grande, o grande. O grande é que você está dando. Amém. 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 Lá! 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 L Tu não me derrubou, não é? Tu não me derrubou. Tu não me derrubou. Tu não me derrubou. Tu não me derrubou, não é? Tu não me derrubou. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.